Toda casa é um universo Uma fábrica de sonhos e emoções Cada um é diferente pra escolher Um jeito novo de viver O jeito de guitarra do relógio é meio impaciente No que está cansado e não quer parar Pra montar um jogo novo diferente É agora que devemos começar Vem cantar, vem dançar Todo mundo pode entrar Não tem regra nem idade pra brincar Vem jogar, vem ficar O que não pode é parar Clube da criança está no ar Vem cantar, vem dançar Todo mundo pode entrar Não tem regra nem idade pra brincar Vem jogar, vem ficar O que não pode é parar Clube da criança está no ar Não tem regra nem idade pra brincar Não tem regra nem idade pra brincar Não tem regra nem idade pra brincar